Zilu curte festa e canta música, é o amor. Olha, eu vou contar aqui pra vocês tudo que está sendo falado em todos os sites. Essa reportagem é da uol.com.br, do Splash Uol. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Zilu Camargo, de 64 anos, cantou ao lado de Marlene Matos, 74, a música É o Amor, sucesso do ex-marido Zezé de Camargo durante um evento com a produtora e diretora de TV. A dupla participou de uma festa para comemorar o lançamento do podcast Café com Resposta, estrelado por Zilu e dirigido por Marlene. Na ocasião, as duas cantaram a música junto com Felipe Reis, produtor do programa de Zilu. As imagens circulam pela internet e Zilu apareceu sorridente cantando o hit ao lado da empresária. Olha, vale lembrar que em 2021, Zezé de Camargo falou que a música É o Amor não foi inspirado para a ex-Zilu antes de escrever. É o Amor. Eu estava andando na rua e pensava na música Neg de Maria Bethany justamente naquela parte. Neg o seu amor e o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Quando cheguei em casa, sentei no chão, peguei o violão e saiu assim. Eu não vou negar que sou louco por você. Estou maluco para te ver. Eu não vou negar. Esse trecho me veio na cabeça como uma resposta à música de Maria Bethany. Eu sou fanático por ela. Ela não canta. Ela declama uma prece. Ela pode gravar até Mamãe Eu Quero que ficará um absurdo de bom. disse Zezé de Camargo. Deixe aí o comentário de vocês.